Ixi, que onda errada, meu irmão! Oh, meu Deus, a minha casa está pegando fogo! Acho melhor eu ir buscar ajuda! Seria uma pena se a minha vizinhança não existisse! Eu me convoco! Calma, calma, muita calma... É, meu irmão, eu e Neymar no ataque! Caralho! Não, mano, você quebrou a janela da casa errada, velho! Caralho! Pessoal, eu enxerguei a uma conclusão que essa casa realmente está pegando fogo, velho! Você está doido, velho! Pai, socorro! Peraí, eu sou pai? Menina sua diacha, eu vou te levar para o hospital e a gente vai fazer o exame de DNA, porque eu não me lembro de ser pai, não! Interrompemos essa transmissão para avisar que um cientista careca e bau conseguiu descobrir uma nova descoberta sobre o fogo. Você achou que era o Lula sendo preso? Você fodeu? Você fodeu? Nossa, vou ter que fazer mais de velho, velho! Não acredito, cara! Eu não sei fazer mais de velho! Vamos lá! Venho hoje falar com vocês, pois eu recebi esse vídeo de um cara chamado Sebastian! Aqui ele prova que o fogo não é letal, então podem tocar no fogo, vocês não vão sofrer nenhum dano! Putz, cara! Ai, vontade de dar um cagão, velho! Peraí, filhão! Eu vou dar um cagão aqui rapidão! Peraí, pô! Tem gente! Peraí, pô! Tem gente! Alô? É um sonho. Não entendi. É um sonho. É um sonho. Que te pega e te como. Nelson Matela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. Você não vale nada. Que porra é essa? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá um oco, velho. Eu vi um oco ali, velho. Me diga que vocês também viram esse oco. Meu Deus do céu. Já me perto. Turututututu, turututu. Estou me divertindo neste jogo. Pessoal, parece que eu estou só um pouquinho nervoso, né? Mas eu estou tudo bem, eu estou tudo bem. Eu acho que eu vou. Oh, meu Deus do céu. Por favor, alguém me ajuda. Por favor, é sério. Não quero falar com bandeirantes com ninguém. É sério! Oh, louco, hein, cuzão, essa foda aqui. Dá pra postar no insta, hein? Tá bonito, vai, pá. Oh, meu Deus! Ah, não, era só a minha namorada que não existe. Eu vou comer cestu! Como é impressionante, cara! Como vocês tentam me, me derrubar, cara. Chupa, chupa! Nem dá pra subir aqui, ó. acalou eu comecei sua ragabana lide com isso talvez isso e ai mano, sabe onde eu to to aqui nas arábia sauditas aqui mano vim aqui, sou convidado aqui do sheik eu tenho cara de rico mas da muda pra cara do canais Vai se fuder, filha da puta Vai sentando no pau, seu desgraçado Se eu queimar rosca arrombado, vem tão bem, bem Vai se fuder, rapaz Ah, vai pegar pedrinha, se é arrombar as mais Vai jogar pedra na cara do caralho Galera, antes de finalizar o vídeo, eu queria só explicar uma coisa Esse vídeo que vocês viram agora, eu basicamente enchi ele de edição Sendo assim, ele meio que fugiu do tema original do canal agora, que tá no momento De eu fazer uns vídeos meio que bolando umas ideias e colocando nos jogos Por que eu fiz isso? Porque o começo do jogo, ele é basicamente uma introdução pra você entrar no mundo do jogo E como eu tinha gravado o começo do jogo já E eu queria criar alguma coisa em volta desse começo Eu criei basicamente colocando os memes, colocando muita edição em cima desse começo Mas agora que eu tô já na cidade, já tô no mundo aberto Eu vou começar a bolar as ideias aí Tipo ideias como eu bolo no GTA V, como eu bolo no GTA San Andreas E assim vai, Sanderos, né? Por favor, por favor E o padrãozinho, né pessoal? Se vocês puderem compartilhar o vídeo, deixar o like de vocês Porque ajuda mesmo o canal Eu fui ver isso agora Também motiva eu criar mais conteúdo aqui no canal, beleza? Então é isso aí, valeu, foi pra nós